Eu serei bem breve hoje, eu só gostaria de agradecer ao secretário de Esportes, Fábio Marcondes, pela sensibilidade, juntamente com o prefeito, na revitalização e reforma da quadra esportiva ali do Residencial Rio Preto 1. Ficou algo muito bom ali, era um pedido antigo dos moradores, e a quadra ficou excelente ali, aquele complexo esportivo. Gostaria de agradecer também, porque ele foi um trabalho em conjunto, ao prefeito, ao secretário de Trânsito, a Mauri, também, Hernandes, que revitalizou toda a pintura de trânsito ali naquela região, e também ao seu Jair Moretti, que eu fiz um requerimento, e ele prontamente me atendeu, fez essa intermediação para que tudo isso acontecesse. Gostaria também de parabenizar ontem, acompanhei a assinatura de mais uma obra de desastoreamento da represa, e é o que eu disse ontem no gabinete do prefeito, investir em água é investir no futuro. Então, parabéns também ao prefeito, que a Constroeste cumpra esse contrato com maestria, conforme os demais, e que nós tenhamos uma sessão muito produtiva, e que possamos aprovar projetos de relevância para toda a nossa sociedade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto